Leonardo Silva Revisorio Revisorio Quando eu era criança, eu adorava a série de TV dos Simpsons. Bem, eu ainda adoro os Simpsons, para ser verdadeira. E, em particular, aquele pequeno clipe antes do episódio começar. Um desses clipes tem a ver com a evolução da vida. Como é que nós passamos da evolução das células a cada vez termos organismos mais e mais complexos até termos realmente o ser humano atual, que neste slide, vocês podem ver, está representado pelo Homer Simpson. Mas há aqui uma questão fundamental que faz falta neste clipe, que é a questão da origem da vida. Ou seja, como é que a primeira célula, que é a unidade básica da vida, surgiu. E essa questão é fundamental. Como vocês ouviram, Norberto, eu sou astrobióloga e é isso exatamente que eu estudo. Eu estudo como é que a vida originou e a vida evoluiu e também se existe vida noutras partes do nosso sistema solar. E, de facto, os cientistas sabem que a vida surgiu mais ou menos há cerca de 4 mil milhões de anos. E nós sabemos isso porque temos fósseis. Mas a grande, grande questão que está aqui a faltar é como é que a vida surgiu na Terra? Qual é o processo? E os cientistas têm dados que indicam que as primeiras células precisaram de água e de moléculas orgânicas. Um bocadinho como legos que nós usamos para construir uma casinha e em que as moléculas orgânicas são os nossos legos e a célula é a nossa casinha. E a maioria de vocês deve estar a pensar bem, esta questão é relativamente fácil. As moléculas orgânicas, de certeza, que surgiram aqui na Terra, por exemplo, no fundo, nos oceanos, em fontes hidrotérmicas. E, portanto, toda esta questão da origem da vida é de fácil resolução. Mas eu tenho algo a dizer-vos. De facto, os legos, as moléculas orgânicas fundamentais para construir a nossa célula têm também uma contribuição extraterrestre. Vieram também fora da Terra. E isso é absolutamente fantástico. E, de facto, o que nós sabemos é que desde a formação do nosso sistema solar, há cerca de 4,6 mil milhões de anos atrás, até 3,8 mil milhões de anos, nós, aqui na Terra, vimos essas moléculas orgânicas a serem trazidas para a Terra. E como é que nós sabemos isso? Porque temos máquinas do tempo. Vocês devem estar a pensar. Máquinas do tempo. Mas máquinas do tempo não existem, não é? De facto, existem. E nós cientistas, no ramo da astrobiologia, temos acesso a máquinas do tempo, que nós chamamos de meteoritos. E eu hoje trouxe-vos alguns desses meteoritos. Meteoritos são rochas extraterrestres que vieram, a maioria delas, da cintura de asteroides, que se situa entre Marte e Júpiter. E estes meteoritos passaram pela atmosfera terrestre e aterraram no nosso sol, aqui na Terra. Não devem ser confundidos com meteoros, que é o que nós chamamos de estrelas cadentes, porque, nesse caso, as amostras queimaram completamente e nós não temos amostras. Alguns desses meteoritos permaneceram inalterados desde a formação do nosso sistema solar. E essas são as verdadeiras máquinas do tempo. E essas máquinas do tempo estão cheias de moléculas orgânicas. Por exemplo, com estes meteoritos muito pequeninos que eu trouxe, estes são as verdadeiras máquinas do tempo. São elas que estão cheias de moléculas orgânicas. E, por isso, quando eu analiso no laboratório, eu tenho que ter a certeza que elas não estão contaminadas com moléculas aqui da Terra. Portanto, é importantíssimo que, quando recolhemos meteoritos aqui na Terra, temos a certeza que não estamos a contaminar. E há vários locais aqui na Terra que os cientistas podem ir e recolher os meteoritos. O nosso local favorito é a Antártida. E porquê? Por duas grandes razões. Primeiro que tudo, o gelo é branco. Os meteoritos são escuros. Portanto, é fácil ver os meteoritos. É razão óbvia. A segunda questão tem a ver que o gelo da Antártida vai agir como um grande congelador que vai preservar os meteoritos e todas as moléculas orgânicas. E, portanto, vai permanecer as moléculas orgânicas extraterrestres ali dentro, sem serem contaminadas. Eu posso-vos dizer que eu analiso os meteoritos no laboratório e é um assunto absolutamente fascinante. Não só porque são amostras extraterrestres, mas também porque estas amostras são as amostras mais velhas que algum dia qualquer um de nós pode tocar. E, por isso, é chique tanto tocar em objetos extraterrestres que são tão, tão velhos. São do tempo da formação do nosso sistema solar. Mas, no meu caso, estou preocupada com as moléculas orgânicas que são fundamentais para a origem da vida na Terra. E eu posso-vos dizer, quando eu analiso estes meteoritos, estou a viajar para trás do tempo, para o tempo em que o nosso sistema solar foi formado. e vejo exatamente que moléculas orgânicas é que estão presentes. Por exemplo, toda esta questão que muitos de nós nos questionamos de como é que surgiu a água dos nossos oceanos, eu posso-vos dizer que nós, cientistas, temos agora dados que mostram que a água dos nossos oceanos foi entregue por estas amostras, por estas máquinas do tempo. Além disso, muitos destes meteoritos, quando eu analiso no laboratório, têm um cheiro muito característico, muito sulfuroso. Isso tem a ver com as moléculas orgânicas que estão presentes. Bem, já temos aqui muitas peças do puzzle que tenta responder a esta questão da origem da vida. Só para começar e para tentar construir o puzzle. Sabemos que o nosso sistema solar surgiu há 4.6 mil milhões de anos, e sabemos isso por causa das nossas máquinas do tempo. E desde aí, até 3.8 mil milhões de anos, houve um grande bombardeamento por parte de meteoritos, e as moléculas orgânicas extraterrestres foram trazidas para a Terra. Logo depois, mais ou menos a 4 mil milhões de anos, a vida surgiu. O importante de ver nisto é que não só os meteoritos nos visitaram, mas há outros corpos celestes que também nos visitaram desde então. Eles são chamados de cometas. Aqui vocês podem ver neste slide um tapete do século XI, em que num cimo está o cometa Halley. O cometa Halley visitou-nos no século XI, e desde então tem-nos visitado frequentemente. É importante referir que cometas não são meteoritos. São completamente diferentes. Os cometas são chamados de bolas sujas de gelo, e como o nome indica, são compostos por gelo e por muitas, muitas moléculas orgânicas extraterrestres. Os meteoritos vêm dos confins do nosso sistema solar, e portanto têm uma origem completamente diferente dos asteroides e dos meteoritos. E como é que nós sabemos que os cometas estão cheios de moléculas orgânicas? Bem, há duas maneiras. Ou os cometas nos visitam, e nós apontamos telescópios e vemos exatamente que moléculas orgânicas é que estão presentes, ou então somos nós que vamos visitar os cometas. E posso dizer que houve uma missão recentemente da Agência Espacial Europeia, e que basicamente nós fomos visitar um cometa chamado de 67P, também chamado de Churyumov-Gerasimenko, tem um nome estranho e comprido. E o que nós vimos é que esse cometa estava cheio de moléculas orgânicas, com muitas, muitas, muitas. Algumas delas fundamentais para a origem da vida no nosso planeta. E o que é que isto é tão importante? Bem, dá-nos pistas não só acerca da origem da vida, mas também dá-nos pistas acerca, por exemplo, de como é que o cometa cheira. E uma das questões é, ok, então como é que o cometa cheira? Será que tem cheiro ou não? Na verdade, uma das hipóteses seria que o cometa não tem cheiro, porque no espaço não há cheiro. Mas isto está errado. De facto, o cometa está cheio de moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas dão cheiro ao cometa. A segunda hipótese era que este cometa teria um cheiro mais agradável. Cheiraria a flores em particular, a rosas e a tulipas. Mas também neste caso isto não é verdade. Este cometa, o 67P, tem um cheiro bastante desagradável. Cheira a ovos podres e amêndoas amargas. E como é que nós sabemos isto? Bem, tem a ver novamente com as análises que se fizeram a este cometa. Detetámos cianeto de hidrogênio, que é uma molécula que dá o cheiro típico de amêndoas amargas, e também detetámos sulfureto de hidrogênio, que é o cheiro típico a ovos podres. Portanto, quando algum amigo vosso se perguntar, então como é que um cometa cheira? Vocês já sabem, podem dizer que cheira mesmo muito, muito mal, que o cheiro é muito desagradável. Cheira a ovos podres e amêndoas amargas. Toda esta questão, obviamente, o que eu estou a tentar mostrar, é que os cometas e os meteoritos trouxeram as moléculas orgânicas extraterrestres e tiveram um papel fundamental para a origem da vida. Mas é essa a origem da vida aqui na Terra. Portanto, o que nós cientistas pensamos é que noutros locais do nosso sistema solar a vida também pode ter surgido. E o candidato ideal é Marte, o planeta vermelho. Obviamente que nós sabemos e temos dados que indicam que só, por exemplo, os meteoritos entregaram quantidades astronómicas, muitas e muitas toneladas todos os anos de carbono. E, portanto, as agências espaciais de todo o mundo estão realmente à procura desse carbono e tentar ver se existe vida extraterrestre no planeta Marte. Portanto, em qualquer missão espacial futura, os instrumentos vão ter, primeiro que tudo, uma câmara, porque se existir vida extraterrestre em Marte, nós podemos ver. Mas, na realidade, os cientistas não estão à espera de encontrar homenzinhos verdes no planeta vermelho. Essa é a verdade. O que nós andamos à procura são de pequenos seres, de micro-organismos. Isso são as formas de vida que nós estamos à espera de encontrar no planeta vermelho. Outros locais no nosso sistema solar onde a vida pode ter existido devido à entrega de moléculas orgânicas é uma lua gelada de Júpiter, chamada Europa. Esta lua tem uma superfície gelada com alguns impactos, mas a novidade e o importante desta lua é que nós sabemos que existe um oceano com água por baixo daquela camada de gelo. Portanto, é muito possível que formas de vida andem a nadar nesse oceano. Outra lua, também muito semelhante, mas, neste caso, é uma lua chamada de Encélido, é uma lua de Saturno, que também é gelada, tem uma superfície gelada e, novamente, tem um oceano de água líquida por baixo dessa camada de gelo. E nós sabemos que existe um oceano porque foi possível observar os geysers que saem dessa lua. E a composição desses geysers é que mostra que há muitas e muitas moléculas orgânicas. Obviamente que isto, estamos só aqui a falar da origem da vida no nosso sistema solar. Fora do nosso sistema solar, em outros sistemas solares, é também possível que cometas e meteoritos tenham entregue moléculas orgânicas fundamentais para a vida. E, de facto, os cientistas têm dados que apontam que há um sistema solar há alguns anos de luz, obviamente, do nosso, mas que tem outra estrela, que não o nosso Sol, em que há planetas a orbitarem à volta desse Sol e em que é muito fácil ver que existem cometas e meteoritos a bombardearem esses planetas nesse outro sistema solar. Portanto, a probabilidade da vida também ter surgido nesse outro sistema solar é muito, muito grande. Continuando, obviamente, estamos aqui só a falar de alguns sistemas solares numa galáxia. Como vocês sabem, existem milhões e milhões de galáxias no nosso universo. E, portanto, o que nós temos que ver é para onde é que cometas e meteoritos terão viajado. Nós sabemos aqui no nosso sistema solar, mas de certeza que fora do nosso sistema solar, noutras galáxias, cometas e meteoritos terão viajado. O que nós sabemos de certeza absoluta é que as moléculas fundamentais para a origem da vida e para a formação da primeira célula, unidade básica da vida, terá vindo e tem uma contribuição extraterrestre. E sabemos também que essas moléculas orgânicas, esses leques fundamentais para a vida, estão espalhados por todo o universo, o que mostra claramente que não houve barreiras para a origem da vida na Terra. Portanto, se nós sabemos agora o impacto enorme que cometas e meteoritos tiveram aqui na Terra, imaginem no resto do universo. Aplausos 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 Aplausos